Isso mesmo, Tavares. O IFRO Campus de Cacoal está oferecendo cursos para toda a sociedade, não só para habitantes do município de Cacoal. Vamos falar aqui com a coordenadora desses cursos, que é a Lilian. Lilian, como que vai funcionar esses cursos? Quantas vagas nós temos? Então, são cursos de formação inicial e continuada, e nós estamos ofertando 280 vagas para esses cursos que serão em formato EAD. O prazo para inscrição dos colaboradores vai até quando? Para inscrição dos colaboradores é até dia 25 de agosto. Esses colaboradores, eles atuarão nos cursos de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros, de Saúde e Segurança no Trabalho na Construção Civil e Agente de Desenvolvimento em Cooperativismo. Para os colaboradores, eles precisam ter uma graduação, né? Sim, nós temos vagas desde técnico-informática para aqueles que são alunos do campus Cacoal, mas também temos vagas para graduação em letras, em pedagogia, engenharia de segurança do trabalho, psicologia, administração. Na verdade, esses colaboradores, eles atuarão desde supervisor para apoio técnico, como orientador, mediador e professor formador conteudista. São 17 vagas, sendo que dessas 17, 10 são para professor formador conteudista. E o valor para a oratividade varia de R$ 18,00 a R$ 50,00. Esses professores, esses colaboradores que vão atuar, eles vão fazer esse treinamento, vão receber esse curso e após eles vão apresentar esse conteúdo para os alunos. Como que vai ser esse curso para os alunos? Esses professores, antes de atuarem nos cursos, eles terão capacitação, visto que o curso será todo em formato EAD. E eles vão, esses professores, de acordo com a inscrição, eles atuarão nos cursos de ou língua portuguesa, ou saúde e segurança no trabalho, ou agente de desenvolvimento cooperativista. Os alunos, eles vão poder se inscrever até quando? A inscrição de alunos, ela vai até dia 29 de agosto. E, como eu disse, as vagas, elas são para cursos de agente em desenvolvimento cooperativismo. São 80 vagas. Para língua portuguesa e cultura brasileira para estrangeiros, são 100 vagas. E saúde e segurança no trabalho, na construção civil, também são 100 vagas. A inscrição, ela pode ser feita no selecão.ifro.edu.br, barra extensão, traço cacoal. Esses alunos, a partir do momento que eles encerrarem esses cursos, eles vão ter uma certificação e eles vão poder atuar no mercado de trabalho. Sim, os cursos de formação inicial e continuada, eles atuam dessa maneira, para que eles possam ter uma formação em curto período e poder, através do certificado, após conclusão das atividades, comprovar que eles têm cursos nessas áreas de formação. Obrigado. Obrigado.